Olha aqui o meu gorila branquelo. Ô, branquelo, vamos estudar que é melhor. Em 1953, Luiz Gonzaga, o rei do Baião, escreveu um forró com o compositor Pernambuco de Zedandas, que mostrava o método que os professores utilizavam para alfabetizar as crianças nas quebradas do sertão. Era assim, lá no meu sertão, pro caboclo ler, tem que aprender, ou travesse, o JTG, o LL, o SSI, mas o R tem o nome de rei, até o Y, lá é piscilone. O MME, o NME, o FFE e o G, você chama de quê? Na escola é engraçado, ouvi-se tanto o E. A, B, C, D, F, G, L, M, N, P, Q, R, T, V e Z. Brancelo, vamos estudar que é melhor. A, B, C, D, E, F, G, H e G, K, L, M, N, O, P, Q, R, C, T, U, V, S, P, C, Lone, Z, A, B, C, D. Desse jeito, pessoal!